Uma inovação que garante segurança e economia no consumo de combustível. Esse é o novo sistema de retrovisores digitais, o MiroCam. O MiroCam substitui os convencionais espelhos retrovisores exteriores. Ligando e desligando o motor, depois de acoplar o implemento, o condutor pode, com a ajuda de um ponto de orientação, definir uma linha de distância amarela manualmente ajustável, por exemplo, para verificar onde está o fim do implemento. Nas curvas, a câmera segue automaticamente o campo de visão para manter sempre na imagem a extremidade do implemento. Assim, é possível aumentar a segurança do veículo e de toda a área, principalmente nas curvas mais apertadas. e acompanham o campo de visão do motorista, assim como os espelhos convencionais. Com a marcha reengatada, ambos os visores mudam automaticamente para a vista de manobra. Quando o caminhão volta a circular em uma velocidade superior a 10 km por hora, a câmera do espelho retrovisor exterior volta ao modo normal. A visibilidade panorâmica, especialmente das janelas laterais, é significativamente melhor em relação aos espelhos tradicionais. E mesmo ao entrar em rotatórias, mantém uma melhor visão geral do espaço. Com as câmeras digitais, o caminhão garante uma melhor aerodinâmica, reduzindo o consumo de combustível. Com o MiralCam, mesmo com condições de iluminação desfavoráveis, o condutor obtém uma melhor visibilidade. Além disso, a câmera digital dispõe de uma função de monitorização. Quando essa função é acionada, a câmera do espelho liga por dois minutos para mostrar a parte de fora do caminhão. Ou seja, mesmo com as cortinas fechadas, o motorista pode acompanhar tudo o que está acontecendo do lado de fora do caminhão, trazendo mais segurança e comodidade ao motorista. Novos retrovisores digitais. MiralCam. Mais uma inovação da Mercedes-Benz.